Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força, é nóis, tamo junto Rapaziada, o vídeo tá trazendo o download do modzinho muito top, muito show de bola aqui Que eu usei ele em umas versões anteriores do jogo Aí eu vim e apenas fiz ele funcionar Aqui no caso é esse Scania 420 aqui do Henrique Reis, tá? Eu não fiz nenhum tipo de edição, eu apenas fiz ela funcionar na versão 1.39 A única coisa que foi adicionada aqui foi o som Mas é o som que era original lá da outra versão, quando ele criou a Scania Aqui nesse ícone de informação, tem toda a descrição da Scania Livra edição, funcionando lá na versão 1.31 Última modificação, 15 de 6 de 2018 Aí tem as coisas aqui, créditos, né? De alguma coisa que eu acho que ele colocou aqui, né? Láudio Sout, Lucas Santana e tal E ele que fez aqui, ó, o Henrique Reis Beleza? Então não houve nenhuma edição Eu apenas adicionei o som nela, beleza? Rapaziada, o modzinho de graça Vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Se não for inscrito, se inscreve no canal Deixa o likezão aí, beleza? E é nóis, vamos lá no jogo pra gente dar uma olhadinha nessa Scania lindaça Quando a gente clica aqui, ó, nesse continuar o jogo Eu não sei se... Se a hora que eu tô falando Esse carregamento aí, se ele não acaba bloqueando O gravador, se o gravador continua pegando Eu vou descobrir isso nesse vídeo Mas vamos lá, vamos ver Bom, vamos lá, ela tá... Ela é um modzinho estandalone, ó Ela encontra-se aqui na concessionária de mods Ela tá aqui, ó Olha que Scania linda, rapaziada Olha isso Que Scania top É um modzinho bem levinho Ela tem bem poucos opcionais Ela já vem com roda, já vem com som A roda já era dela E vem com som Olha lá, ó, a cabine é uma só Chassi é o 6x2, 6x4, tá? É... O motor aqui, ó lá, ó Tá até o ponto de interrogação Não tem a quantidade Ela fica um pouquinho mais forte Ou não? Não, não fica não Aqui no câmbio essa aqui fica um pouquinho mais forte, ó Se usar essa de duas velocidades retarder É... Interior tem dois Aqui, vocês vão ver que legal Ela tem uma animação no volante que é muito top Vocês vão ver lá É... As cores Ela só tem essa questão aqui da... Da cor metálica Mas tá linda, hein? Olha essa vermelha, que linda Olha lá, tem uma prata Uma prata mais clara Esse azul Olha esse azul, então Que linda E esse vermelho Fala que vermelho bonito Vou deixar esse vermelho mais escuro As opções aqui Ela tem uma opção de defletor lateral Uma antena realista de um lado Uma antena do outro Uma opção de para-choque Eu acho mais legal esse mais baixo E... Mais nada Simplesmente mais nada É só isso daí mesmo Aqui, rapaziada Um detalhe muito importante, ó Eu não sei qual é o motivo Aqui na questão do cubo Olha lá Eu até deixei escrito aqui, ó Não mudar Não mudar Porque se mudar pra cá Ele funciona Na hora que for voltar aqui Ele fecha o jogo Eu não sei qual o motivo Mas... Se não mexer Você vai conseguir jogar Perfeitamente com ela Aquilo de trás Até pode mudar Até pode mudar Que não tem problema, ó Ele não cracha Só nesse daqui Que se mudar Ele cracha Não sei resolver isso Também não vou ficar atrás Disse daí Beleza? Lameirinho da Scania Agora vamos confirmar aqui Vamos comprar ela Cadê que será que tem Oficina que tem E... Vamos lá Colocar pra dirigir O caminhão novo Scania G420 Bom, ela sai aqui Como eu uso Aquele mod de... O mod que ele tira a Europa Ele vem aqui Como padrão Europa Como eu tirei a Europa A Europa não tá aparecendo Deixa eu colocar aqui então, ó Goto Salvador Eu tô no mapa EAA E aí que tá o negócio Pro estar no mapa EAA Ele fica mais leve Quando você usa o mod Que tira um pouco da Europa O mapa é um pouquinho pesado, né? Deixa eu colocar ela aqui na rua Que é no câmera zero Aí, beleza Vamos escutar o barulho dela? Quer ver? Ó, vou ligar ela na interna Aqui pra vocês verem, ó A animação, ó Olha só isso, cara Ó, aí você desliga Que animação top, hein? Você liga Que show, hein? Esse aqui era o som original dela, tá? Eu apenas atualizei o som Lá vão levantar o eixo traseiro Eu lembro pra vocês verem que espetáculo de mod top Que espetáculo Que modzinho Show de bola Beleza, rapaziada? Vai estar na descrição do vídeo É gratuitamente Pra você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o likezão Compartilha o vídeo aí Com todos os seus amigos aí Leve essa escane Pra todos os seus amigos Essa diversão Espero que se divirtam Espero que gostem E é nóis Tamo junto Aquele abraço com força E fui Tchau Tchau